O que é a Igreja do Jardim? 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 Quando menino, quando jovem, por Moliazar, que hoje é ancião, era o cooperador de jovens naquela época. Esse irmão Walter Romano atendeu a obra aqui por muitos e muitos longos anos. Aqui aconteceu a obra que toda essa cidade de Diadema e todos os meus familiares sabem. Minha mãe, ela, nascida na região do Paraná, sem as duas bolinhas dos olhos, ela tinha tracoma nos olhos, e os braços e as pernas eram astrofiadas, só andava em cima da cadeira de roda. Ela era cega e paralítica. Quando Deus tomou alguém, bateu no portão de casa, e assim eles falaram, Deus mandou vir aqui falar alguma coisa. Meu avô, meu avô muito velho de crente, sua quarta geração, dentro da congregação, ele disse, se Deus mandou, então faça. Era o Inário 4, quando aquela pessoa puxou o Inário, no Inário 65, que diz, O Senhor Jesus passava e com ele a multidão, eis que um cego no caminho mendigava o seu pão. Terminou de cantar, fechou o Inário e disse, Deus mandou eu falar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando falou isso, os dois braços da minha mãe se esticou, as duas pernas se esticou, levantou da cadeira de roda e começou a andar. As vistas também não funcionavam, era só um branco e duas faixas vermelhas de sangue. Mas tomado por Deus, aquela pessoa disse, em nome do Senhor Jesus, receba visão material. Quando falou isso, Deus deu as duas bolinhas dos olhos e a vista na hora, pra minha mãe, que era ainda menina. Cega e paralítica, foi liberta. Casou com meu pai e veio pra cá, pra esta região de Diadema. Fazendo comum aqui nessa igreja do Jardim Eldorado, onde o irmão Walter Romano, saudoso Walter Romano, cooperador oficial, 41 anos de cooperador. Minha mãe e meu pai sempre congregando. E um dia, a minha mãe sentou no último banco. Deus havia recolhido o meu irmão mais velho, o Osvaldinho, o Osvaldo Filho. E a minha mãe teve cisto nos ovários e os médicos fizeram então uma operação. E tiraram naquele momento o útero e também a trompa, os ovários. E junto com isso, junto com os ovários, fez aquela limpeza do útero. E os médicos falaram, nunca mais a senhora poderá gerar outro filho. Não podendo mais gerar, Deus recolheu o filho mais velho, com duas crianças só. Dulcilene Gonçalves e Ezequiel Gonçalves. Minha mãe, junto do meu pai, congregava aqui. Veio congregar aqui, fazer comum aqui. E a minha mãe sentada no último banco, Deus tomou o irmão Walter Romano, saudoso Walter Romano. E disse, irmã Vilma, você entrou aqui como aquela mulher do fluxo do sangue. Empurrou um o outro, mas tocou na hora do mestre. E de mim, saiu virtude pela palavra pra te dar. Profecia da palavra. Nós cremos na palavra. Eu dei, eu tirei. E os médicos disseram que não tem jeito. Pra mim tem, diz a palavra. Minha mãe foi pelas ruas dessa cidade, embora pra casa. Entrou dentro de casa, fechou a porta, apagou a luz e sentou em cima da tua cama. No meio da escuridão do quarto, começou a lembrar da palavra, que Deus falou que ia dar um jeito. Quando ela viu que um clarão acendeu-se dentro daquele quarto. Dois homens, todos vestidos de roupa branca e uma maleta branca na mão. Um deles mandou minha mãe deitar. A minha mãe deitou, o outro abriu a maleta branca. Com a mão direita, pegou um ovário. Trompa. Com a mão esquerda, ovário e trompa. Colocou na minha mãe, do lado direito e do lado esquerdo. Ela não podia gerar. Dentro de um ano, ela me gerou. E eu estou aqui, contando pra vocês isso daqui. Uma obra verídica. Que toda essa cidade de Diadema conhece e sabe. Eu nasci dentro desta igreja aqui. Fazendo comum aqui. Onde meu pai e minha mãe me trouxeram desde os primeiros passos nesse lugar. Então, aqui a maioria da irmandade aqui são meus parentes. Já iniciando pelo ministério. Irmãos, vale a pena servir a Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. E não deixe de acreditar que o que Deus começa, ele termina. Deus abençoe.